Eu respondo essa aqui então, olha só. Tinha dois cachorros, o Pet e o Repet. O Pet morreu e o Calficou. É, o Repet, né? Então, tinha dois cachorros, o Pet e o Repet. O Pet morreu e o Calficou. Mas eu já... Quem ficou foi o Repet. Beleza. Tinha dois cachorros, o Pet e o Repet. O Pet morreu e o Calficou. Eu não tô entendendo. Qual é o intuito dessa pergunta? Mas que droga, quem ficou foi o Repet. Mas então, meu Deus. Tinha dois cachorros, o Pet. O Pet morreu e o Calficou. Mas por que estão rindo de mim? Eu respondi certo. Eu já disse que quem ficou vivo foi o Repet. Tinha dois cachorros, o Pet. Você não respondeu ainda. Eu já falei, o Calficou. O Repet. Tinha dois cachorros, o Pet e o Repet. Ok, chega dessa putaria. Eu já cansei. Seu bafo de puta desgraçado, é claro que o Repet. Será que vale a pena repetir? Tinha o Pet e o Repet. O Pet morreu. Qual que ficou? Você nunca mais vai ter essa coragem toda. Aí, ó. Se você bater nela mais de uma vez. Aí, vem de novo. É, é. Você é um chato mesmo, hein?